Em seu primeiro ano de mandato na Câmara dos Deputados, Silvio Costa Filho foi escolhido como um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, segundo o DIAPE. O parlamentar tem se destacado pela seriedade e pela capacidade de articulação no Congresso Nacional em defesa do desenvolvimento do Brasil. Atento à pauta municipalista, Silvio criou, com o apoio de mais de 250 deputados e senadores, a frente parlamentar em defesa do novo Pacto Federativo. Um relatório extremamente importante que vai beneficiar os municípios, os estados no Brasil e, sem dúvida alguma, dialoga com essa agenda do novo Pacto Federativo, que é menos Brasília, mais Brasil, e isso vai estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda e, naturalmente, a desburocratização para dar celeridade ao investimento público no Brasil, que tem que estar na ordem do DIAPE. Na Câmara dos Deputados, Silvio discutiu e relatou projetos importantes para estados e municípios, como a PEC que autoriza a transferência de recursos federais a estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a sessão onerosa e 1% do FPM. Silvio foi escolhido vice-presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, defendendo a pauta das reformas que o Brasil precisa. Quem defende o trabalhador é quem defende o emprego. Quem é contra a reforma da Previdência está sendo contra o trabalhador. Eu defendo o trabalhador. É por isso que nós somos favoráveis à Previdência. Silvio também apresentou vários projetos na Câmara dos Deputados, como o 13º salário para crianças com microcefalia, PL 6523, barra 2019. Votou favorável às PECs que tratam da criação do Programa Médicos pelo Brasil, da prisão após condenação em segunda instância, da criação das polícias penais dos estados e do Distrito Federal, da lei de licitações, do novo marco legal do saneamento básico, entre outras. Na Câmara dos Deputados, Silvio segue trabalhando pela geração de emprego e renda e a retomada do crescimento econômico. Além disso, por seu compromisso e comprometimento com o fortalecimento dos republicanos, ele foi reconduzido à presidência da Legenda em Pernambuco e segue atuante em busca do crescimento da Legenda em 2020. Sempre com muito trabalho e vontade de fazer cada vez mais. Silvio Costa Filho. Segue o trabalho.